Nove balas de sniper No meio da safe Ah, mas tem... Colete de nove Ih, ele arrancou tudo Caralho, velho Ah, morreu Porra E agora? E agora o magic kit vai rodar Só que agora sem colete Eu sou mal O colete te salvou aí, diabo Beleza, ainda dá pra fazer mais um colete Eu já ia falar, porra O cara leva dois tiros de sniper e não morre Aí fica fácil, né? É Você não está na zona segura Caralho Mano, já pensou Olha o cara ali, ó Ah, velho É, tá de brincadeira que os cara leva tiro de sniper e não morre Vai morrer na granada, então Cadê a porra do H&E? Filho, jogou uma vaga Tem mais de um, hein Ah não Jogando o que eu sei porque é fácil não